Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos aqui para um vídeo rapidinho do nosso desafio dos 365 dias, que no total são 697 reais com 95. Lembrando que a gente começou o desafio um pouco tarde, mas a gente já vai um pouquinho avançado. Aqui eu tenho as moedinhas que sobraram do fim de semana, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros e 20, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 e 5. 5 euros com 95. Vamos ver quantas casinhas a gente consegue preencher. Vamos começar pela do 1,33 e a gente vai vendo o que sobra. Vou colocar aqui na calculadora. Foram 5 reais e 95, né? 5 euros, perdão, 5,95 menos 1,33, que é igual. Então, vou lá pintar já 1,33. Onde que ele tá? menos 1,34, que é igual. Ainda quando pintar. Eu acho que já não vai dar. Então, eu tinha que pintar o 3,28. Mas vamos lá. Senão, a gente preenche lá o 3,28. menos 1,35, que é igual. Não? Ainda dá. Dá pra fazer outra. De 1,93. Se ela não tá pintada, não tá. Então, vamos a pintar a 1,35 e 1,93. Então, essa semana a gente preencheu 4, 4 casinhas. 1,93. Então, vamos lá somar. 1,93 mais 1,33 mais 1,34 mais 1,35, que é igual. 5,95. Então, eu vou guardar esse esse dinheiro já no cofre, que foi o que sobrou, 5,95. Eu estava contando, a gente já está no 172 dias. Que no total, que hoje é 25 de maio. Então, a gente estamos indo super bem. Então, a gente já chegou no dia correto. Então, é isso. Um beijo e fiquem com Deus.